Mascarenha, mascarenha, pô, meu papai tinha uma farmácia, uma pequena farmácia, farmácia Mercúrio. O meu irmão tinha um bar perto, vendeu tudo, meu pai morreu. Quando eu saí, estava em vez de ontem, eu estava com os cabelos bonitos, eles brincavam comigo, me chamavam farol dos médicos. Eu quero ir para o Rio mesmo, meu lugar no Rio mesmo. E eu não gosto mais não, perdi a saúde aqui, estou com martelação na cabeça, medanho. Amanhã que eu vou começar a tomar vitamina, tomei injeção, foi uma coisa horrorosa, pedi pelo amor de Deus para não tomar mais. Aquele que não tem família é confinado para sempre e recebe um rótulo, crônico social. Mesmo depois de terminado o processo da loucura que o levou ao internamento, ele continua aqui, sem ter para onde ir ou voltar.